O MG Record começa com Operação da Polícia Militar na maior cidade do leste de Minas. Quase mil pedras de craque e quantidade de maconha foram apreendidas em um bairro próximo à região central. A operação apreendeu 800 pedras de craque, 32 buchos de maconha, uma barra da mesma droga, uma balança de precisão e quase 700 reais em dinheiro. Todo esse material foi recolhido do bairro São Tarcísio, em Governador Valadares. A Polícia Militar fazia o patrulhamento quando viu algumas pessoas em atitude suspeita às margens do Rio Doce. Uma mulher foi presa na operação. Ainda de acordo com os PMs, um jovem fugiu ao pular no Rio Doce. Não logramos o êxito em abordá-lo. Ele foi nadando até uma certa parte do rio. Logo depois veio um barco e pegou ele. Nós fizemos ali uma vistoria nas mediações e conseguimos localizar uma certa quantidade de droga. Andamos mais um pouco pelas margens do rio. Quando foi mais à frente, conseguimos localizar com a mulher uma grande quantidade de drogas que estava num barraco, num local que ela tinha montado. Segundo a polícia, o homem que fugiu já foi identificado. Ele e a mulher presa são conhecidos no meio policial e possuem registros criminais. Todos os dois são conhecidos já por passagem de tráfico. O cidadão que correu conseguimos identificá-lo, qualificamos ele já na ocorrência. E agora estamos fazendo patrulhamento, talvez a gente consegue abordar ele também. A polícia militar explicou que alguns envolvidos com o tráfico de drogas fogem pelo rio quando ocorre uma operação no bairro. Por diversas vezes eles têm feito isso. Se tem alguém que apoia eles, eles entram no barco e somem naquelas mediações ali. As drogas foram levadas para a delegacia regional de governador Valadares. A polícia militar está no patrulhamento, está trabalhando em cima para que o crime seja desmantelado.